Hoje mesmo eu passei por uma situação de fudido, todo dia dia de fudido. É bom, tem nova história. Tem um shopping aqui em Curitiba, que logo que você entra no estacionamento, você dá de cara no Vale de Parque. Na verdade todos os shoppings são assim, né? Não. É, sim, o Vale de Parque é a primeira opção. Você não vai querer que o rico ande muito de carro. Entrou, bota deixar o carro aqui, a gente se vira com essa merda. Bota no valet. O valet é a primeira opção. Pois então, o Vale de Parque na cara, ou você vira, entra no Vale de Parque ou você segue reto, né? E aí, hoje a gente entrou com um carro, com a nossa charanga, o cara do Vale de Parque ficou apontando pra gente seguir reto. Ah, não acredito! Fudido! Vocês queriam parar no Vale de Parque, hein? Aí eu falei, agora vamos parar nesse chameleiro. Agora vamos guardar aqui. Caraca, que fudido! A charanga amassada, enferrujada. Caraca, caraca, que fudido! É pra lá, fudido! Direito ali! O que acontece? O meu carro, ele passou por alguns problemas recentemente. Recentemente? Recentemente. Ah, não. Arrombaram. Arrombaram o carro. Arrombaram. Aí roubaram três tapetes de borracha. Porque um tava rasgado e o bandido deixou. Caraca, que coisa de fudido. Levou tapete de borracha é foda. Levou três tapetes. Não parou aí. É. Ele roubou a manopla da marcha do carro. Tem altíssimo valor de revenda, hein? Não, mas a minha era cromada. Era maneira, inclusive. Deve ter custado assim. Roubou o CD da Amy Winehouse e deixou da Lady Gaga. Agora que o meu ofendeu pra caralho foi que ele não roubou o rádio. Ah, ele olhou todo cara essa merda, não? O rádio tava com a frente, inclusive. Tava, a gente nem tirou a frente, guardou. O cara não levou meu rádio, cara. Eu fiquei muito bolado com isso. Caraca. O cara levou três tapetes, cara. Gostou? Escuta essa história inteira no Nerdcast, o podcast do Jovem Nerd, com o link aí na tela. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar.